A noite em que te conheci Era só você e eu Tinha tanto pra dizer Não, não vai embora meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo o amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Como pensou Há momentos de amor e se for eu sei Como pode acontecer Sinto muito te perdi Mas agora mudei e acredito em mim Olho tudo ao meu redor E posso dizer Meu corpo chora por você Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo o amor que eu vivi Transformei em uma canção